Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos estudar o campo magnético de um solenoide. Então vamos começar construindo um solenoide. Nós vamos pegar um cilindro de algum material não condutor, por exemplo madeira, e vamos enrolar um fio condutor nesse cilindro. A figura que nós obtemos é mais ou menos parecida com essa aqui. Depois de enrolado o fio, vocês podem observar que nós temos várias espiras. E vamos dizer que nós tenhamos N espiras. O comprimento desse trecho com espiras é igual a L e as espiras estão igualmente espaçadas. O espaço entre uma espira e outra é sempre o mesmo. Agora vamos circular por esse solenoide uma corrente I. Pela regra da mão direita nós podemos determinar o campo magnético. O nosso polegar indica o sentido da corrente e a nossa mão vai ficar assim, sendo que ela está espalmada para dentro. Portanto, o campo magnético é nesta direção. Ele entra aqui pela direita e sai aqui pela esquerda. Portanto, do lado esquerdo nós temos o polo norte do solenoide, que é por onde as linhas de indução saem. E aqui do lado direito nós temos o polo sul do solenoide, que é onde as linhas de indução entram. Dentro do solenoide o campo magnético é uniforme e fora do solenoide esse campo magnético é praticamente nulo. No nosso estudo nós consideraremos que este campo magnético é de fato nulo. O módulo desse campo magnético é calculado pela seguinte expressão. Mi zero, que é a permeabilidade magnética do vácuo, que é o meio onde se encontra esse solenoide. E esse cilindro que nós usamos para apoiar os fios não é um cilindro maciço, é um cilindro oco, de tal forma que dentro do cilindro nós temos o vácuo, que multiplica n, onde n é o número de espiras do solenoide, dividido por l, que é o comprimento do trecho com espiras, vezes i, que é a corrente que circula pelo solenoide. Não é objetivo do nosso estudo demonstrar essa fórmula, mas é importante você observar que esta razão, n sobre l, nos diz o número de espiras por unidade de comprimento. E para ficar tudo no sistema internacional de unidades, nós vamos dizer que é espiras por metro. Então vamos fazer um exemplo. O comprimento do trecho de espiras é igual a 20 centímetros, portanto l é igual a 20 centímetros. Há neste trecho, 10 espiras. E a corrente que circula pelo solenoide é igual a 15 amperes. O nosso objetivo é descobrir o valor do campo magnético, que aqui dentro do solenoide é praticamente uniforme. O campo magnético é igual a 4π vezes 10⁻⁷, que é a permeabilidade magnética do vácuo, vezes n, que é igual a 10 espiras, dividido pelo comprimento, que aqui está em centímetros. Nós vamos escrever isso em metros. 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Portanto, dividido por 0,2 vezes a corrente, que vale 15 amperes. Esse 0,2 nós vamos dividir por 2, e aqui vai ficar 0,1, e vamos dividir 4 por 2, aqui também fica 2. A nossa conta fica assim. 2 vezes 15, que é igual a 30, vezes π, vezes 10⁻⁷. 10 dividido por 0,1 é 10². Então, vezes 10². E nós podemos dividir 30 por 10, e aqui fica 3, e multiplicar por 10 aqui fora, e fica 10⁻³. Portanto, o campo magnético neste solenoide é igual a 3π vezes 10⁻⁴ tesla. Agora vocês já sabem como é o campo magnético de um solenoide. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!